Bom dia gente, então é segunda-feira, hoje eu quero levar vocês comigo para os lugares e fazer tudo, porque hoje vai ser uma semana, é hoje, essa semana vai ser super corrida, tem muita coisa, muita, muita coisa, começa hoje já, que eu tenho aula o dia inteiro e a noite tenho reunião da liga. E, ah minha amiga chegou, Gabriela, e eu estou muito, eu estou bem gripadinha assim, então, tipo, está bem difícil de respirar, está ruim para falar, mas eu espero que eu fique melhor e que dê tudo certo. Não me apaga, eu não aguentei aula, eu estou bem ruizinha, então eu estou indo para casa descansar um pouco, porque eu quero ver se consigo vir para a reunião à noite, e, gente, eu não consigo nem, só estou indo para casa. Acho que eu nem mirei a câmera direito, mas, tá show. Então, acabou que eu não fui para nenhuma aula da tarde, nem da manhã, fiquei em casa até agora, já são seis e meia, e eu estou indo para a reunião agora, porque essa reunião não tem como eu perder, então eu estou indo lá, porque essa semana a gente tem evento, que é o workshop da liga na jornada acadêmica da faculdade, então a gente precisa resolver, deixar tudo certinho, para chegar na quinta-feira, que é o dia do workshop, e está tudo pronto, e funcionar direito, né? Então, eu estou indo para a reunião agora. Oi, gente, então, terça-feira, já estou me sentindo bem, bem, bem melhor, estou aqui na sala, já são 11h40, a aula já acabou, eu estou só esperando dar o horário para ir buscar meu amor, para almoçarmos. Hoje começa a jornada acadêmica, então, há uma hora eu tenho que estar lá na outra sede, que é um pouquinho mais longe, mas, nesse momento, estou aqui preenchendo uma tabela de uma pesquisa que a gente está fazendo, que é como se fosse uma prévia do meu TCC, para a gente mandar para uma jornada que vai ter aqui em Joinville, e eu comprei uma preencheta, mas, na verdade, eu acho que eu vou customizar ela, talvez eu mostre para vocês ainda, para ver. Se eu for fazer alguma coisa com ela, eu vou mostrar com certeza. E é isso, a tabela já tem mais de 60 linhas, estou bem orgulhosa que está indo rápido. Ah, lembrei, mais umas coisas. A reunião de ontem foi muito boa, foi muito legal, a gente teve uma aula sobre o uso de ácido fólico, como prevenção para defeitos do fechamento do mundo neural, que é, tipo, lá na encefalia, encefalocele, tipo, o ácido fólico pode prevenir muita, 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 muita coisa. E depois a gente discutiu sobre o workshop, vai ser super show, vou tentar mostrar para vocês. E a aula de hoje, agora, que eu tive de manhã, foi de psiquiatria, e a gente estava tendo aula sobre, já é a terceira aula, a segunda, tenho certeza, agora já não lembro mais, sobre transtornos de personalidade. Então, a gente teve aula falando sobre os borderlines, psicopatas, então, assim, psiquiatria não é a minha área favorita, mas essas aulas são muito interessantes, e, tipo, instigam, assim, você a pensar, e você acaba analisando as pessoas. Acaba sendo um pouco divertido. E é isso, estamos continuando esta terça-feira. Então, a gente vai estar aqui nos lugares de eventos da Fábio, que é o maior tempo, porque muita gente aqui, são que, uns 400 alunos, e agora a gente vai ter uma palestra sobre o Lomax, né? Com o palestrante de São Paulo, então, espero que vocês tenham um salto. E, também, né? É, 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 é. Pessoas, bom, quarta-feira, é... Ainda não estou 100%, mas estamos indo, estamos progredindo. Hoje, teoricamente, eu teria aula na Unidade Norte, Bom Retiro, que não é onde eu estou nesse momento. E eu teria uma aula prática, e eu queria mostrar pra vocês, tal, a gente ia usar os microscópios e tudo mais. Mas, como ontem teve semana acadêmica de tarde, é, jornada acadêmica, a gente não teve aula teórica pra ter essa aula prática. Então, agora a gente vai ter a aula teórica, e a prática vai ser feita só na outra semana, junto com a outra prática. É, então, depois eu vou ter aula de infecto, e a tarde tem mais jornada. E daí eu vou contando pra vocês. Mas, o que eu queria pedir é que, assim, o meu livro de patologia, que é a matéria que eu vou ter agora, eu gosto de usar ele durante a aula, e... Acontece que ele era do meu irmão, e a capa tá, tipo, detonada. Tipo, ela tá rasgando, sabe? Soltando, eu vou mostrar. E, eu queria, por favor, se alguém souber um jeito bom de arrumar isso, me manda lá no direct, tipo, no Insta, porque eu já pensei em várias maneiras de tentar consertar, mas nenhuma me parece efetiva o suficiente. Então, se alguém souber de alguma coisa, por favor. Ó, vou mostrar. Ó, gente, tá assim, ó. Tá vendo? Tá vendo que tá bem solta, tá horrível. Vai cair essa capa, ó, tá presa só pelo cantinho ali. Então, eu tô buscando aí sugestões. Beleza? Vai lá no direct do meu Insta, e me diz um jeito bom de arrumar isso aqui. Já terminou minha aula de Infecto, já tô sozinha aqui na sala, e o que eu tenho pra dizer é que caiu a capa, tipo, ó, não sei nem, tipo, eu fiquei chocada, caiu no meio da aula, e eu fiquei assim com aquela cara de, hum, ok. Mas então, mandem lá no meu direct, por favor, como faz pra arrumar isso, gente. Porque eu preciso arrumar isso aqui, eu pensei em colocar uma silver tape, sabe? Só que vai ficar muito feio, aí eu vou ter que encapar tudo e tal. Mas enfim, deem ideias, por favor. Oi, gente. Então, acabei de participar do workshop da Liga de Rádio. Foi bem legal. Eu escolhi fazer o workshop dessa Liga por motivos de que eu pretendo tentar participar no ano que vem. É, tem que fazer uma prova e tal. É bem... Tem um processo, assim, seletivo e é relativamente concorrido. Então, ano que vem, talvez eu tente fazer a prova, ainda não decidi 100% quais ligas eu vou tentar no próximo ano. Mas o que eles fizeram foi mostrar pra gente um pouco das atividades da Liga, e deram como se fosse uma aula sobre raio-x de tórax. E depois teve alguns casos clínicos. E no final mostraram algumas radiografias também. Foi bem produtivo, assim, legal. Deu pra aprender algumas coisas, né? Também tenho uma ideia das atividades da Liga. E agora teria uma palestra, só que essa palestra que vai ter lá agora, eu já fui num outro evento. É da mesma pessoa e eu conversei com essa pessoa que eu conheço. E ela me disse que seria a mesma palestra, então eu vim pra casa e mais tarde eu vou voltar lá. Porque um dos trabalhos que eu levei como banner pro Congresso Mundial de Cardiologia Pediátrica vai ser apresentado como tema oral lá. Não sou eu que vou apresentar, mas é bom eu estar lá, né? Como membro do projeto e tudo mais. Pra quem não sabe, eu apresentei dois pôsteres num Congresso Mundial agora em julho. E eles estão em vlog no final do... do vlog da minha viagem pra Espanha. Do segundo vídeo, né? Então se você quer assistir, é só ir no... Eu vou deixar o link, vou dar um jeito aí de botar aí pra aparecer na tela pra vocês. Então é só assistir, que no finalzinho eu conto como foi, como é que eu apresentei os trabalhos e tudo mais. E também se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre isso, deixem aí nos comentários pra eu saber que vocês querem um vídeo falando só sobre o Congresso, como é que foi, como é que é a apresentação de pôster e tudo mais, que eu posso fazer um vídeo sobre isso. Então depois eu vou voltar pra lá. E é isso. Gente, então já passou das 11 da noite, fui lá, vi as meninas, a Thayná, tipo, mandou muito, sério, foi muito bom. Aí eu vim pra casa correndo, correndo, fui pra aula de circo, e... eu vim pra aula de circo, aí fui sair comprar comida e tal, com fome e tal. E agora eu tô aqui resolvendo as coisas pro workshop de amanhã. Aí eu imprimi umas folhas, tô treinando as minhas falas, e respondendo algumas pessoas no Instagram, porque... Tive mais, junto com a minha amiga Carol, mais um pôster aprovado no Congresso Mundial, agora no Congresso Mundial de Eco, né, de ecocardiograma. E eu vou ter que ir lá apresentar, provavelmente, então vai ser no Rio de Janeiro, vai ser... Ai, tô ansiosa já. E apresentar em inglês, eu pretendo fazer um vídeo falando pra vocês sobre o inglês, logo. Então eu tô bem feliz, tô bem agitada, mas tô bem cansada também. E agora eu vou treinar mais um pouquinho, e daí eu vou dormir. E amanhã, ó, sacamos o pau. Quero aproveitar pra mostrar pra vocês como ficaram as folhinhas, com os títulos de cada citação que a gente vai fazer amanhã. É... Eu faço isso aqui tudo no celular, gente. É bem... Bem de boa, fica lindo, ó. E daí eu imprimo, e num papel cartão, papel carta, na impressora mesmo, normal, e fica bem bonitinho. Bom, gente, acabei de chegar aqui na Univílio, onde vai ser o workshop, e vamos aos fatos. Tive aula de psiquiatria, hoje de manhã, prática, então a gente acompanhou o professor lá no ambulatório dele. E agora, estou indo montar o workshop. Aqui na unidade... Norte, unidade Bom Retiro da Univílio. Acabou de acontecer o workshop, foi muito legal. Eu acho que o pessoal gostou bastante, assim, foi bem divertido. A gente apresentou a liga, falou sobre a liga, falou sobre os testes de triagem neonatal, e foi muito legal. E agora, vão ter algumas palestras sobre a saúde do estudante de medicina, sobre como cuidar de quem cuida, no caso, né? Seria mais ou menos o tema, assim, dessas palestras. Infelizmente, eu não vou poder ficar, porque eu vou ter que ter um compromisso, um compromisso não muito agradável, mas que eu prefiro nem contar ainda, se acontecer alguma coisa, se for, eu falo pra vocês, eu conto tudo como eu sempre conto, né? Mas é isso, gente. Então, acho que agora, se encerrou a semana acadêmica, depois vamos ver se eu consigo alguma amiga minha que ficou na palestra pra contar pra vocês, que eu tenho certeza que vão ser palestras muito boas. Bom, gente, sexta-feira, deu tudo certo ontem, não temos com o que nos preocupar, então, eu não sei porque eu tô ficando sem voz de novo, mas acontece, né? Espero que daqui a pouco volte. Eu já tô aqui na facul, agora eu tenho aula o dia inteiro, de manhã eu tenho aula de clínica cirúrgica, então eu vou ter aula de horta e mais algumas coisinhas, e depois, à tarde, eu tenho aula de clínica médica, que hoje vai ser, acho que só endócrina, a tarde inteira. E a noite tem o aniversário de uma amiga e tal, mas eu vou ver se eu arranjo alguém pra falar das palestras de ontem. Não sei se vai ser tão fácil, porque as minhas amigas não curtem muito falar assim pra câmera, mas eu vou tentar. E é isso. É isso mesmo. Nossa, eu tô com soninho ainda. Gente, era pra a minha amiga Carol, que vocês já conhecem, que aparece bastante aqui nos vídeos, ter gravado pra vocês o resuminho dela sobre o último dia que ela foi. Só que, no fim, acabou que a gente se atropelou e não conseguiu gravar, mas ela me mandou dois áudios contando tudo. E aí eu resumi pra vocês, pra contar, porque foi realmente muito lindo. queria muito ter estado lá, mas não pude, né? Então, a primeira palestra se chama Sexo, Drogas e Medicina, que foi ministrada por um médico da família que dá aula na PUC do Rio Grande do Sul também. Também não, né? Ele dá aula de lá e veio dar aula lá e veio dar uma palestra pra gente. Então, ele falou sobre, assim, tudo da faculdade, ó. Eu fiz um resumo por isso que eu tô olhando. Sobre as festas, sobre a vida do estudante, sobre o estresse. E ela disse, a Carol, que ele passava realmente a sensação que ele sabia o que a gente passa. Ele disse também pra gente pensar se ir em muita festa e sair demais, às vezes sair demais mesmo, não é uma fuga, né? Dessa rotina de estresse da faculdade. E ele também disse que ele não queria mostrar dados pros alunos, ele queria ter uma conversa. Então, por isso também ele nem levou slides. Ele também falou sobre como é a faculdade, que a gente tem que aproveitar pra descansar e que também ia aproveitar tudo, né? Tanto a parte acadêmica que a faculdade oferece, quanto as amizades, as festas, sair, realmente aproveitar toda a experiência que é fazer uma faculdade de medicina. Aí, o segundo ciclo de palestras é um ciclo que se chama Como Eu Me Tornei. A gente já teve algumas outras vezes esse tipo de palestra em outros eventos da faculdade e são palestras que são maravilhosas. E como que funciona, né? São médicos, no caso, dessa vez foram três médicos, são médicos que a gente conhece, que são nossos professores. E eles vão lá contar a história de vida deles. Por que que eles escolheram a especialidade deles? No caso, eu vou falar mais ou menos sobre o que os três médicos falaram, não vou citar nomes e tal, mas eles falaram sobre o quão importante é estabelecer o vínculo com o paciente para a tua própria realização profissional, né? Que isso é uma das coisas mais importantes. O exemplo é de um dos médicos que ele queria ser médico sanitarista e ele acabou virando pediatra e que o vínculo que ele tem com a criança é o mais importante para ele. Que ele nem gosta tanto assim de criança, mas ele tem um vínculo muito bom com as crianças e que isso faz muita diferença para ele. Ele não gosta entre aspas, né, gente? Mas acho que vocês entenderam o que ele e eu quis dizer. Além disso, também, eles falaram sobre superar as dificuldades, né? E daí, para isso, eles contaram sobre toda a vida deles e coisas que a gente nem imagina, né? Quando a gente vê um médico de sucesso na nossa frente, a gente realmente não sabe qual é a história de vida por trás e tudo o que eles passaram. Então, isso mostra que todo mundo tem suas dificuldades e que todo mundo pode chegar lá um dia, né? Então, e no final, né, o último que falou, ele disse uma frase que a Carol me contou e que também só dela me contar já tocou meu coração, assim, que é que a gente perde muito tempo julgando as pessoas, sendo que esse tempo a gente podia usar para amar elas. Então, é uma coisa bem importante a se pensar. E depois de tudo isso, ainda teve a apresentação de trabalhos, né, como foi no dia anterior. E daí, depois acabou nossa jornada acadêmica, foi bem produtiva e de muito aprendizado. Então, gente, esse foi o vlog dessa semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de deixar um comentário me contando tudo que você quer ver, que você quer saber, tá? E também de me seguir nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades do canal, tá bom? Beijo e até o próximo.